Não são imagens inéditas, mas não deixam de ser chocantes as que nos chegam do estado do Illinois, nos Estados Unidos da América, ainda que estas tenham sido filmadas quinta e sexta-feira. Um tornado provocou a destruição de dezenas de casas, matou duas pessoas e feriu dezenas em seis condados deste estado. Um momento surpreendente em vários sentidos, como explica Jennifer Shaw, que não sabe como sobreviveram a sua avó e a namorada do pai, com o cão, que se esconderam na casa de banho que fica do outro lado da casa, o lugar onde as encontraram. Inúmeros vídeos colocados na internet mostram a força deste tornado, que deixou um rasto de destruição, com casas e automóveis a serem levados pelo ar. Segundo as autoridades norte-americanas, desde quarta-feira foram também registados pelo menos oito tornados nas regiões de Oklahoma, Kansas e Missouri.